Bem pessoal, vou falar sobre um recurso aqui do Sony Vegas chamado Track Motion. A Track Motion, a gente está colocando dois vídeos aparecendo simultaneamente. Quer dizer, dois vídeos na mesma tela, ou se não mais vídeos, três, quatro, cinco vídeos, quantos vídeos a gente quiser. Então é o seguinte, eu tenho aqui um vídeo aqui, eu vou arrastar outro vídeo aqui para a timeline. No caso eu tenho aqui, mais um trilho de vídeo e outro de áudio. Agora eu vou deletar esse áudio. Opa, o que aconteceu aqui? Eu tentei deletar o áudio, só que o vídeo deletou também. O que eu vou fazer? Vou clicar com o direito, vim aqui em grupo, remove from. Ou então a letra U do teclado. Então eu vou remover esse grupo. Então agora eu posso clicar e deletar apenas o áudio. Eu vou renomear aqui essa trilha, vou colocar aqui, base, que é o baixo, vídeo de baixo. Esse aqui é um vídeo masterização, vou colocar master. Isso. Então tá. Vou remover essa trilha aqui, a trilha de áudio. Então tá ok. Então o que eu vou fazer? Nessa trilha de cá, eu vou clicar no track mojo. Mas antes, eu vou vir aqui, vou arrastar para esse canto esquerdo para ficar mais fácil para a gente visualizar. Na vídeo preview, o que eu vou fazer? Eu vou estar vindo aqui no overlays e vou clicar. Quando eu clico no overlays, duas linhas paralelas às laterais, para quê? Essa área aqui, delimita uma área de segurança. Porque de repente a gente coloca o vídeo aqui muito na borda, e alguns players de vídeo tampam essa área. Então isso aqui é para a gente delimitar a região de segurança. Então eu vou vir aqui, vou vir aqui na track mojo. Clico na track mojo. E agora aqui na track mojo, eu tenho a opção de estar diminuindo o tamanho desse vídeo. Veja só. E aqui eu tenho a opção de clicar e arrastar, e movimentar ele aqui na visualização. Eu tenho a visualização dele aqui. E eu posso estar mexendo na rotação dele. E eu posso estar mexendo aqui diretamente nos valores. Vamos dizer que eu quero valores de tamanho exatos. Aqui X e Y. Aqui, posso colocar aqui 90. Então, vai delimitar o quê? O X aqui é a posição. Se é para a esquerda ou para a direita. Y, vou colocar 60 para ver. Então, aqui nós temos as posições exatas que eu posso estar colocando a numeração. Posso também estar clicando e arrastando. Tá? Então é o seguinte. Agora vamos para o... Vamos deixar nessa posição aqui mesmo. E vamos para o outro vídeo. Vou fechar aqui a track motion. E agora eu vou vir para o segundo vídeo. Vou apertar a track motion aqui também, no segundo vídeo. E agora... Eu vou clicar e... Diminuir. Então, aqui eu posso... Clicar e arrastar. Vou fazer aqui manualmente. Só para a gente ter uma direção. Então, ok. Só que aqui ficou até difícil para mim estar observando essa visualização. Porque aqui o fundo está preto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um background. Background é um fundo para o vídeo. Então, eu vou estar vindo aqui na... Na media generators. Eu posso fechar aqui a... A track motion. Eu vou vir na media generators. E vou estar escolhendo. Eu vou estar escolhendo esse fundo assim, mais azul. Porque ele vai dar um contraste legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse tamanho aqui, ó. Preocupar todo o vídeo. Eu vou... Se a casa aqui sumiu. Você vem aqui na view. A video preview. Você só clicar e habilitar de volta. Então, o que aconteceu agora? Eu já tenho os dois vídeos aqui. Tem a background. Tá? Tem a background e o fundo. Eu poderia estar colocando mais dois vídeos. Seria quatro vídeos. É bem interessante esse recurso. Porque é o seguinte. De repente, você grava aí uma videoaula. Um cara tocando um baixo. De repente, você quer mostrar. Você grava com duas câmeras. Ou se não, você grava duas câmeras. E que mostra essas duas imagens na tela ao mesmo tempo. Então, você poderia estar fazendo esse recurso. É muito interessante. Esse recurso. Então, é o seguinte. Aqui eu tenho os vídeos, né? Vou minimizar aqui. Só que esses vídeos. Tem tamanhos diferentes. Como vocês podem observar. O do baixo é bem pequeno. É o que eu posso estar fazendo aqui. Para mim, deixar do mesmo tamanho os vídeos. Diminuir aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar criando grupos, tá? Vou criar o grupo de vídeo com o áudio. Eu seguro o CTRL. Na verdade, eu seguro o SHIFT no vídeo. SHIFT no áudio. Clico com o direito. Ou se não, a tecla G do teclado. E vem em grupo. Crio um novo grupo. Quando eu arrastar agora. Veja só. Eu tenho o tamanho exato do vídeo. E do áudio. E do áudio. E agora. Eu vou criar um grupo aqui. Também. É. Desse vídeo, mas o background. Então, eu venho aqui. SHIFT. E seleciono os dois. Clico na letra G. Grupo. E agora, eles formam um grupo. Essa linha azul aqui. Delimita aqui, ó. O final exato. Dentro dos dois grupos. Tá? Então, agora terminou o final certinho. Vamos ver aqui se tá. Como tá. O vídeo preview. Vamos pro começo. Então, é o seguinte. Os dois vídeos estão sendo tocados ao mesmo tempo. Na mesma visualização. Então, é bem interessante esse recurso. É. Eu aqui dei de exemplo apenas dois vídeos. Mas você poderia estar colocando aqui. Três, quatro vídeos na track múltiplo. Tá? Então, vamos finalizar aqui. Ótimo. E aí